Ó que vida louca, vida louca, ó que vida louca, tudo que o mundo tem Eu sou sabotagem, eu expulso o burguinho da Thalita A diferença, eu já vou batendo, cê não encaixa no beat Na base cê tem limite, eu faço sem repite Você que não tem convite, você é a Thalita Bruca, eu sou limpiar de Globo Street Chego no começo e já implico Esse é muito verme, já fala minha rima e eu suplico E aí cê não tem noção Aí no primeiro verso tá de vacilação Se liga atenção em cada frase Senão aí cê só vai ser um nego que morre de parafrase E aí então é atenção Você para no verso, na viela cê não tem descrição Aham, aham, ela aqui é falar de verme no momento A diferença é que eu sou vedita, você é um verme insolente Eu sou verme que te mata por dentro Como é que eu mato? Só para provar que no freestyle eu deixo em charco Aí, Thalita Bruca e não causa briga Aí mostra que cê é um verme e igual a mente tá a sua lombriga Porque aí não tem atenção A sua mente é uma verme e não tem dicção Aham, aham, aham Então vamo puxar de Bruca, creeps e bugs Por isso que a rima rasta É que eu sou navegador na sua própria creep pasta Você é muito grave, aham, 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 aham Sem picuinha, quer falar da gringa aí Não consegue mudar nem na rocinha Porque aí muda a sua situação Aí verme cê não tem uma boa noção É isso É isso É isso Tá onde daquele jeitão, certo família? Gritou pra um, não grita pro outro Do meu lado esquerdo eu tenho a Thalita Bruca Barulho só pra quem achou que foi o Thalita Bruca e família! Se a gente não mereceu ninguém, bate a palma Do meu lado direito eu tenho o Lildred Barulho só pra quem achou que foi o Lildred família! Lildred! Thalita Bruca Lildred 1x0, solta DJ Arthur Zé Ô 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 ôо da CARELANDO POR LILÊ left Dezem quem vocês querer ir ver? Sky Who? CINHER bought the pine rice Dezem quem vocês querer ir ver? SYGHER Aí Ô 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 ôوا Elektiza С poverty Antes de beman cê falar, vê qu Presa, Vedita Aí na moral cê não aguenta cê quer ser vedita, mas ai não passou de fase, cê não tem noção o que é a crase, porque ai riu com os amiguinho, na moral, o seu verso é pequenininho, porque ai ta se vangloriando, eu vou rimando e você não vai improvisando. Aham, ai, ela falou da gringa no primeiro round, tá vendo como eu vou matar na rima se ela é underground, é por isso que eu não sou iludido, foda-se a canjéia, na gringa eu tô nos estados, aqui estão unidos, a diferença, cê não vai sacar, que essa rima não vai pegar cê fica na lata, a pupila de lava, eu te chuto pra lava, até porque, sua rima é prata. Aí na moral, a sua rima não é sujeito homem, se tá todo mundo unido, porque que tem criança passando fome, ai, na moral, é só tiro de fusil, você não tem noção, você tá no Brasil. Tá no Brasil na demanda, tem criança passando fome por causa da desigualdade social de quem acha que nos comanda, essa que é a diferença, cê tá ligado, é que é interessante ouvir o vídeo que te ouça só pra poder matar o presidente. Aí na moral, na rima eu ganhei o jingo, é desigualdade social porque todo mundo abre a perna pra gringo, igual tu, na moral, cê não tem noção, ai, vai representar o que é o SUS? Aí, 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 vai vendo, vai vendo, vai vendo quando eu vou matar o verso improvisado, é que doamos grana pra colombianos e a morte é um quadrado. Tchutu de a hora, cê não sapiu. Barulho pra essa batalha, família! Cês ouviram aí, mas sempre se gritou pra um, não grita pro outro. Ah, rapaziadinha, vou passar a visão, que é bem pronto. Cenderam o cheirinho aí do verdinho, tá ligado? Vou pedir pro amigo que tá como fumando verdinho aqui na praça, mano, subir pro beco, tá ligado? Só isso, só mesmo, vou pedir pra apagar e subir pro beco pra como fumar esse teu verde, tá ligado? Não dá pra tu assistir a batalha fumando, só se tu ficar lá no beco, tá ligado? E não paga de ouvir o de mercador não que eu sei que tu tá ouvindo, tá ligado? O PT dessa é mancada, tá ligado? Dali do beco, dá pra assistir ele o skate, desenhar o skate dele ali? Dá pra tu ver dali, cê ligou? Então tu senta dali. Ah, não fuma aqui na praça não, tem várias crianças aqui na praça, tá ligado, mano? Pega a visão, cê ligou? É isso. Voltando, voltando, voltando. E do meu lado esquerdo eu tenho a Thalita Brukley. Barulho só pra quem achou que foi a Thalita Brukley, família! Ah, do meu lado direito eu tenho o Lildred. Barulho só pra quem achou que foi o Lildred, família! Lildred! Thalita Brukley! Lildred pra praça, hein? Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto